aqui no nosso nordeste amanheceu assim olha só clima de inverno uma chuva abençoada por deus que nós estávamos precisando realmente eu aqui no meu quintal mostrando aqui a vocês essa chuva deliciosa que está caindo para molhar o nosso chão que realmente estava precisando está muito quente aqui no sertão nordestino e essa chuva veio no momento certo olha só pessoal que bacana é isso aqui para nós é uma coisa extremamente maravilhosa porque nós que moramos aqui no nordeste período seco sofremos muito com a escassez tanto de água quanto também a escassez de alguns alimentos que cultivamos na agricultura e a chuva é uma peça fundamental para a nossa cultura para nosso desenvolvimento agrícola então nós dependemos demais da chuva aqui nós temos uma cultura voltada para a agricultura vivemos praticamente da agricultura e usamos a terra para plantar plantar e também para o nosso nosso bem-estar alimentar certo pois quando cultivamos a terra e plantamos nós certamente tiraremos algum sustento algum alimento dessa nossa plantação desse novo desse nosso cultivo certo aqui tem alguns pés aqui tem alguns pés de acerola aqui no meu quintal e ali pessoal olha é um pé de romã deixa eu dar um zoom aqui que eu não posso ir para chuva ele também está começando olha só a frutificar e colocar alguns frutos como vocês podem receber ali tem uma flor essa flor e passa um período florido assim olha só depois cai e em seguida vem o fruto da romã então aproveitando aqui este momento especial para mostrar aqui a vocês essa chuva que está caindo aqui hoje pela manhã e eu aproveitei para fazer esse registro e mostrar a vocês o quanto o que é isso nos alegra quando está chovendo aqui no nosso sertão certo aqui é o meu quintal essa é uma área que eu tento plantar preservar com algumas plantas a serola arrumar o moeiro coiabeira certo mamueiro enfim eu gosto de planta gosto de natureza gosto de plantar né gosto também de animais como aí vocês sabem já vocês que são seguidores do canal eu gosto estar em contato com a natureza então é um registro para mostrar a vocês essa pequena chuva que aqui está passando espero que vocês tenham gostado se tiver não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações